Olá pessoal, eu estou aqui no espaço do Equitares, na Uni Grande Cor, para mostrar um pouco para vocês como é que foi essa mágica de trabalhar um espaço que era apenas um gramado, nessa mata, nesse oásis, nesse pequeno paraíba. Isso é uma amostra que a gente vai fazer lá no Equitares e transformar aquilo também nessa ambientação que vocês estão vendo aqui. Nós temos caminhos, nós temos bancos, nós temos lugares para as pessoas se encontrarem, para você se encontrar, fazer um balanço da sua vida. Realmente um lugar maravilhoso para você viver os melhores momentos da sua vida. Espero que vocês venham aqui para vocês constatarem que isso aqui é uma delícia, é realmente uma delícia maravilhosa. Espero vocês aqui e espero vocês lá também no Equitares. Um grande abraço para vocês.